O Lamartine Baba, ele compôs os hinos, eu acho que de todos os clubes do Rio de Janeiro. E do América também, né? Todo mundo disse que o hino do América é o mais bonito de todos. Aí eu não tô puxando a brada pra minha casinha, não. Todo mundo disse que o hino do América é o mais bonito. E é, realmente. Só que tem um problema. O Lamartine compôs todos os hinos. O do América, ele copiou uma música americana de um musical da Metro, um musical com a Debbie Reynolds. Aquelas historinhas de jovem, universidade americana. E o hino do América, eu já vi esse filme várias vezes na televisão. Passa assim, Sessão da Tarde, alguma coisa por aí. É aqueles hinos de universidade americana. Ele puxou, obviamente, é um plágio desgraçado, mas saiu linda a música. Você se recorda da melodia? Ei de torcer, 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 ei de torcer até morrer, morrer, morrer. Pois a torcida americana é toda assim. É começar por mim, a cor do palco. E é uma segunda parte também, que é pior vinha. É pior vinha. Mas o início é esse tipo agora. O início é, isso é cantado por mim. Se fosse cantado pelos grandes cantores que torceram pelo América, como Mário Reis, Carlos Galhado, Francisco Alves, e o eterno caboclin querido Silvio Caldas, certamente iria sair muito melhor, né? Ah, o América tem esse tipo de torcida. Tem, não tinha, né? Porque a maioria já morreu. É, teve, né? Só tem um Silvio Caldas. É que na década de 40, 50, os artistas adotaram o América como time do coração. Naquela época, por exemplo, a Virginia Lani, que era a vedete do Brasil, torcedora do América. Com esses cantores que eu falei, o pai do Mário Reis, foi o presidente do América. Mário Reis foi aquele que cantava, que depois dizem que o João Gilberto cantou igual ao Mário Reis. Tentava a samba com aquela vozinha e tal. Soldadinho, torrente de paixão, emoção de ter... Um dos mais ilustres torcedores do América é o poeta João Cabral de Melo Neto, que transformou sua paixão em poesia. Poesia do João Cabral, torcedor do América Futebol Clube. O desábito de vencer não cria o calo da vitória. Não dá à vitória o fio cego, nem lhe cansa as molas nervosas. Guarda-a sem mofo. Coisa fresca, pele sensível, núbio, nova, ácida, a língua qual cajá. Salto do sol no cais da aurora. A gente pode não ter time, mas que ter um poeta de primeira tem, né? Mas nunca passou perto de você a possibilidade de torcer por um outro time? Já passou, sim. Já passou, mas deixei passar rapidinho também. É? É, né? A gente não consegue. Esse oito de virar casaca, eu acho que mostra um pouco do caráter da pessoa. Eu carrego... sou fiel às minhas paixões, sabe? Eu acho que uma coisa que eu carrego comigo, não adianta. Se eu falar que estou torcendo pelo São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, é mentira. Sou América até o fim, não adianta, não tem jeito. Já tentei, já quis, já até me esforcei um pouco, mas não adianta. Música O dia de emoção, toda a busca cantará essa canção. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la.